Na Foz. Mesmo. Vamos lá ver que estamos no final da primeira parte. Oh, Miriam, anda para o meu lado. Ah, caralho! Caralho! Miriam! Tenho-se de ti ao meu lado. Anda cá. Não vens! Quanto tempo é que ela vai afiar uma tesoura? Não acredito! Três, quatro minutos. E como é que consegue perceber que ela está bem afiada? Já vai do hábito. Não, mas eu testo no tecido. Ah, é no tecido? Sim. Oh, Susana! O seu marido nota-se no olhar que é boa pessoa. É. Mas é que ele falou muito. Oh, Susana. Ele falou bastante. É que nota-se logo. Ele é muito boa pessoa. Ele é muito boa pessoa. É que é bom rapaz mesmo. Muito boa pessoa. É toda a resposta dele. Cuidado com estes de cirurgias que ela agora está solteira. Sabes que há aqui muitas sacas e muitos canivetes, maneca. Pois é, hoje é melhor dar um tempo contigo pelo menos na primeira fase. Pronto, já chega André. Era só para vermos. Dá-me pôr aí a cabeça do maneca. Para passar ideias à crónica criminal. Esmeril. Ah, é o Esmeril. Esmeril. Como é que tu não sabes que isto é um esmeril, maneca? Mas agora também...